Música Sou nascido e criado aqui no Morro há 45 anos e esse projeto que foi trazido para cá tem sido motivo de alegria para a comunidade, não é verdade? Porque onde nós moramos aqui necessita de um projeto desse e já é o segundo ano que eu trabalho aqui nesse evento tenho a alegria de estar trabalhando aqui, faço a parte da manutenção da elétrica para o evento aqui e os moradores têm gostado, não só para o bairro, mas para a cidade também é algo impactante Eu já acompanho as montagens desde a primeira edição no Mundo Serrate, há 16 anos atrás a gente fazia com uma equipe limitadíssima, hoje tem toda essa estrutura que vocês estão vendo sou responsável pela montagem de toda a parte estrutural de madeira, trajeta na escada alguns trechos, a média da pista é 50, 55, tem alguns trechos que eu acredito que chegassem a 70 por hora e não se torna a partir da pandemia E aí E aí E aí